Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Hoje é dia da tata preparar para vocês esse maravilhoso frango assado, gente. É isso mesmo, esse maravilhoso frango assado. Para você preparar aí para o seu almoço de domingo com a família ou para o Natal acompanhado de uma farofinha de calabresa que o link vai estar aqui na descrição que fica tudo de bom. No decorrer do vídeo lembra de deixar o seu like, se inscrever se não faz parte da nossa família e também lembra de marcar aquele sininho para receber as notificações de receitinhas maravilhosas igual essa. Agora vamos para o passo a passo dessa delícia de hoje? Então nós vamos bater todo o tempero do nosso frango aqui no liquidificador. Eu vou começar colocando 800 ml de água, 50 ml de vinagre de vinho branco, 6 dentes de alho, 1 cebola média cortada em pedacinhos ou pedações, 1 maço de salsinha verde, 1 maço de cebolinha, 3 colheres de sopa de sal, e 1 colher de sobremesa de molho de pimenta. Olha isso gente, esse tempero é maravilhoso! Vamos bater até ficar totalmente homogêneo. Prontinho! Agora aqui eu acrescento 1 colher de sobremesa de chimichurri, que aí eu já não bato mais, só misturo com a colher. Aqui eu tenho um frango já limpo, sem os miúdos, esse frango pesou aproximadamente 3 quilos, 3,5 quilos, gente. Aí a gente vem agora com a nossa mistura do liquidificador e vamos colocar aqui no nosso frango. Ela vai praticamente cobrir esse frango aqui. Simples assim o nosso tempero. Agora eu vou tampar e vou deixar na geladeira por um mínimo 12 horas. Como eu estou fazendo agora de manhã, ele vai ficar praticamente que 24 horas na geladeira ali, pegando esse tempero. Intervalos de tempos em tempos, a gente vai e vira o nosso frango de lado, porque essa parte aqui não ficou toda dentro do líquido, então a gente vira para pegar por completo o tempero no nosso frango. Amanhã voltamos para continuar o processo dessa maravilha aqui, hein? Após algumas horinhas na geladeira, olha só como o nosso frango está. Eu virei ele de lado, gente. Com certeza já entrou tempero por ele todo, por toda a sua carne. Deixa eu dar mais uma viradinha aqui, ó. Para vocês verem. Nossa, esse tempero fica maravilhoso. Outra coisa, se você quiser empanar o seu frango também, você pode fazer uma misturinha de ovo, água e sal. A gente escorre ele e depois empana no fubá. Só que leva mais tempo no forno, que é o tempo para o fubá ficar totalmente crocantezinho. Hoje eu vou fazer ele assim mesmo, sem empanar, porque ele vai ser acompanhado de uma farofinha de calabresa que tem aqui no canal também, que fica perfeita. É a combinação ideal. Aqui, ó, eu tenho uma forma dessas que vem com a gradezinha. Vou colocar um pouco de água aqui no fundo da forma, que essa água aqui no fundo da forma ajuda a eliminar a gordura do nosso frango ou da carne que você for colocar aí. E aí eu escorro o meu frango que é agora. Tempero escorrido. Vou colocar aqui na minha forma. Deixa eu abrir as asinhas dele aqui direitinho. E aí eu vou levar para assar lá em fundo pré-aquecido a 200 graus por cerca de uma hora, uma horinha e meia ou até o nosso frango estar douradinho. Voltamos já já com essa receita maravilhosa, muito saborosa de hoje, hein? Fica tudo de bom. Gente, olha aqui o nosso frango que coisa linda que ficou esse bichão, hein? A vasilha tem aqui as folhinhas de alface. Vou colocar ele aqui. Deixa eu pegar um garfim para esconder ele. Nossa! Que mesa que não fica bonita com um frango desse, gente? Deixa eu tirar minha forma daqui que está muito quente. E agora aqui, ó, eu vou colocar um pouco da nossa farofa que está o link dela aqui na descrição também, gente. Farofa de calabresa. Simplesmente perfeita. É a pedida ideal para acompanhar o nosso frango assado, hein? Que dá para você fazer para a ceia de Natal, que não perde para o peru, por sinal, né? Dá para fazer o almoço da família aí que sempre aquele domingão tende a enrolar aquele franguinho assado, não tem? Olha que coisa luxo! E aí, para complementar, a gente dá um charminho aqui, ó, com os tomate e cereja para dar uma cor na nossa receitinha. Fica luxo ou não fica? Agora é hora de tirar aquele pedacinho para experimentar esse ali, sim. Vamos puxar um pedacinho dessa asa aqui, gente. Olha só, desmanchando, totalmente assadinho. Gente, Gente, pensa num tempero que esse frango tá maravilhoso. Toda a carne dele, não é só a parte de fora não, é por dentro da carninha assim que a gente normalmente não entra o tempero. Também pela quantidade de tempo que ficou de tempero, tem que se expandir por todo o frango essa maravilha. Ficou? Simplesmente divino. Façam aí, porque o povo todo vai amar essa receitinha e vai pedir repeteco sempre, hein? Espero que tenham gostado dessa receita maravilhosa, saborosíssima e linda de hoje também. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal se não faz parte da nossa família e também lembre-se de marcar o sininho pra receber as notificações de delícias igual a essa. Agora eu vou ficar por aqui me deliciando até acabar. Que coisa boa é essa aqui, hein? Tchau!